Gabriel, novamente você foi procurado aqui por moradores aqui da região sul de Cascavel, onde novamente uma igreja que foi o palco de visita desses marginais. Na verdade, a gente foi procurado pelas pessoas que são membros da igreja evangélica, onde relataram que foi furtado todos os fios da instalação, violão, mais alguns fios que é usado na paridade de som, e de manhã a gente viu algumas pessoas comentando que a pessoa tinha ido em direção ao 14 de novembro. Então foi entrado em contato com a equipe do soldado César e do Gardas, onde foi feito algumas rondes e localizado um rapaz moreno ali, que é o que estava com os objetos, e foi trazido até o local e ele mesmo confirmou, ele só não assumiu que fez o furto, mas assumiu com uma pessoa de nome de Juninho que passou a mercadoria para ele tentar revender ali no bairro 14 de novembro. Segundo a irmã, que é o Lapoto, não foi a primeira vez, né? É, segundo eles, foi furtado um dia anterior, eles vieram, fizeram mais algumas, um reforço aqui no local, deles entraram por cima do foco. Até tem um buraco, eu acredito que foi nesse buraco aí que deu cedo. Daí depois saíram pela porta. Você percebe que eles estão bastante abusados aqui na cidade, né? Novamente, lá no CAIC, a gente tem as câmeras de segurança, no momento que o cidadão furtou os fios lá de energia também, lá na região, no bairro de Santa Cruz, né? É, eu acredito que a gente tem que, já é reconhecido que a dependência química é uma doença, mas, infelizmente, a gente tem que cuidar dessas pessoas que eles não têm trabalho, talvez a ajuda do governo não consiga sustentar o vício deles, e eles começam a entrar em igreja, em casa, em vários outros lugares que são de pessoas trabalhadoras, e a gente sabe que vai dar um perjuízo muito grande para o pessoal dessa igreja aqui, para reinstalar, fazer instalação de fio, e sem contar os outros equipamentos ainda que não foram recuperados.